Bom, vamos lá. 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 Vamos lá. Bom, 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 vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos lá. Obrigado. 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 Vamos! Viu? Então a bola foi lá na linha. Sai! 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 Ah! Ai! E aí? Dois, ó. Obrigado. Vai! 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 Para aí, Daniel! Esse aqui do palco. Essa pegada aí, ó. Aí, ó. Onde é isso aí, ó? Toma! 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 Ao meio! Toma! 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 Obrigado. Obrigado. Desce o outro. Desce o outro. Desce o outro. Vamos lá. Vem. 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 Forra, Rebe. Vamos lá. Bora, Rui. Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 É a sétima instituição, caralho Doideira é essa, não estou entendendo não Ataquinha de corpo daquele jeito Arrastar fora sozinho e ninguém chega pro cara No meio do quarto Seu caminho é 8 Seu caminho é 8 Seu caminho é 8 Olha pra mim aqui, olha É 8 a 30 Eu vou não ser, né Filho da puta, tchau Atenção 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 Vai, 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 vai Atrás de ele, atrás de ele Porra, porra, porra Porra Só um bordinho na área O resto não é coi da área porque ela fica jogando ataque contra a defesa Tira de no campo, caralho Ataque contra a defesa não existe, caralho Porra, tô entendendo Aí, a defesa é só Não para, toma aqui Não é parada, não é parada Não é parada . 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 Segurou, Juiz. Segurou, Segurou. 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 Segurou, Segurou.